Tivessem o quê? Alguma coisa. Por exemplo, eu já vendi um carro meu para dar um carro para o meu filho que eu fiz 18 anos. Dois filhos meus foram à Europa antes de eu ter ido. Isso é coisa de cabeça, besteira. E uma das culpas é que eu nunca pude ajudar financeiramente o povo, o público. Eu, por exemplo, onde é que eu egoisticamente me sinto bonzinho junto a Deus? Eu pago muito bem meus funcionários. Eu trato meus funcionários muito bem. Eu dou emprego a mais gente do que precisa. Nunca mandei ninguém embora. Eles vão porque querem. Só que estava me faltando alguma coisa. A minha mulher um dia chegou para mim e falou, Casalberto, vamos abrir um instituto para ajudar os... Como é que chama? Que tem esse branco... Albinos. Albinos. Os albinos. Falei, o que é albino? Albino, no que eu conheci, era aquele safaneiro que tinha. Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. E eu falei, o que é albino? Ela pegou e me explicou. Então, ela montou um instituto para ajudar os albinos. Ela comprou uma sala em São Paulo, montou um escritório, um consultório e uma sala de união. E eu entrei com a minha parte. Ela comprou o imóvel, eu imobiliei e dei o primeiro... Eu fiz um comercial e dei todo o meu cachê para essa instituição. E isso está me deixando feliz. Que ótimo. Por quê? Porque, para a minha amizade, eu estou conseguindo coisas. Por exemplo, eu consegui, da IBM, aceitar pessoas que têm esse problema de pele, que é a pessoa albina, para trabalhar... Ótimo. Pode falar o nome? Claro que pode, o que você quiser, Carlos Albert. Esse da Avene, né? Avon? Avon, não. Esse que patrocina, que tem a estátua da liberdade. Havan. Havan. Havan e Avon é parecido. É, Havan. Não está longe, não. Ele, um dia, a Renata está no restaurante e está com a camiseta e ele olhou e ela disse, ah, esse aqui, Nóbrega, é o seu esposo do Carlos Alberto, sei o que, e explicou. Ele abriu todas as lojas dele para a gente poder colocar albinos trabalhando. Legal. No consultório da Renata, como ela tem vários amigos médicos, é tudo de graça. Você tem autor em tudo que for de medicina, tem de graça. E isso está me fazendo um bem. Não tenha dúvida, agora, Carlos Alberto, a quantidade de gente que você já impactou e vidas que você mudou com as oportunidades que você dá... É que eu vejo gente levando cobertor na noite, levando comida. Eu nunca fiz isso, cara. Então, eu estava... Eu me sinto mal. Eu precisava fazer alguma coisa. Mas não sinta-se mal, Carlos Alberto, porque assim, eu acho que... Quem sou eu, né? Você é um homem muito mais experiente do que eu, mas eu me considero teu amigo, então eu vou falar. Muito simples. Toda semana tem uma família que, às vezes, está... Brigou uma mãe com o filho, o marido com a filha, que senta na frente da televisão e ri. Obrigado. 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 Obrigado.